A Voz de Sairei Dulcinete Dias de Souza Dulcinete Dias de Souza Conhecida por Dulce Dulce da Cadeirinha de Rodas Dulce da Cadeirinha de Rodas Faz tempo que a senhora usa Cadeirinha de Rodas? Foi em 2005 2005, né? Por sinal, falando em Cadeirinha de Rodas A senhora foi premiada aí Num concurso que fez, participou Foi da Paz Da Paz, né? E a senhora, qual foi a modalidade esportiva? Foi Assim, andar Eu andei Foi 5 metros 5 metros? Foi E aí foi vencedora? Foi, tem a medalha Tem a medalha, né? Muito bem, coisa boa, parabéns Obrigada Agora a senhora falou que desde 2000 e 2005 Foi o que aconteceu? Deu trambose E falta de circulação Foi preciso fazer a cirurgia? Foi Muito bem Mas hoje a saúde tá boa, né? Tá boa Mas eu sofri muito, viu? Fiquei 4 cirurgias nessas pernas Mas o importante é que Valeu a pena, né? Valeu a pena Muito bem E dentro da minha casa eu faço tudo Lavo o prato, barro a casa Faço tudo na minha casa E sou muito feliz Porque eu não vou dizer a você Que vivo chorando Que vive me lamentando Porque eu vivo só Porque eu tenho um Deus Todo poderoso que vive comigo Mesmo a senhora Sem essas duas pernas A senhora faz tudo dentro de casa Sozinha? Sozinha Com ozinho Faço tudo Muito bem E sou feliz na minha vida Gosto de festa Não tem uma festa que eu não vá Eu danço na festa Faço tudo E sou feliz na minha vida E o mais importante é ser feliz, né? Ah, é É Muita gente tem as duas pernas Todos os membros Entre aspas perfeitos, né? Como a gente pode dizer Ou considerar Mas não tem felicidade A felicidade é uma coisa de dentro, né? É de dentro Eu sou muito feliz Agora a senhora nasceu aqui em Sairé mesmo? Nasci Nasci aqui Nasceu aqui Estudou aqui em Sairé também? Estudei Lá Era ali Onde era Perto da farmácia De Rufino Que era com a dona Odete Ah, a dona Odete Era Era a sua professora Foi a sua professora É Muito bem E a senhora chegou a se formar na faculdade? Nada Eu só fui até o quinto ano Até o quinto ano? É Como é que era a juventude no seu tempo, hein? Era boa Eu namorava muito A senhora era muito namoradora Era muito namoradora Namoradeira, né? E os pais permitiam? Como é que era? Os pais brigavam muito ou não? Brigavam Eu namorava escondido Namorava escondido? Era Balancei muito naquela Nas canoas Era muito bom No carrocélio do seu Vicente A gente Quando ele ia tomar café A gente soltava o carrocélio dele E ia Correr no carrocélio dele Tinha aquelas cestinhas De De Papelão Com aqueles confeitinhos dentro Era muito bom, viu? A gente com os namorados E correndo no carrocélio do seu Vicente A senhora era cliente, né? Cliente do carrocélio do Vicente Pois é Era cliente Muitas festas naquele tempo Tinha aqui em senhora? É, era muitas festas E eu tomo a namorar Escondido de pai É Por que escondido? Porque ele não queria Ah, um querido formal Não Aí a gente namorava escondido Complicado, hein? Mas é que namorar escondido Sempre era melhor, né? É melhor, é Agora não tem com que eu namore Vamos centralizar melhor essa câmara aqui Para ficar melhor assim Agora não tem mais com quem namore, não? Não Tem um companheiro aqui Que só é para dirigir E dirige e vai embora Agora que eu não tenho assim Não é marido e assim Marido meu, não Muito bem Mas sempre está aqui com a senhora? É Vem, tem hora que passa um mês sem vir Porque, ó Zé Ele é quem me bota no carro É quem tirou do carro e bota na cadeira Só ele é quem sabe O jeito de me pegar Se eu for alugar um carro aí na praça O povo não quer me levar Porque não sabe Não sabe pegar em mim Só ele é quem sabe O jeito Já aprendeu o jeito, né? De me pegar Muito bem Mas é só amigo? Só amigo Eu queria ver se eu arrumava um companheiro Bom As pessoas estão ouvindo o programa agora, né? Ou compartilhando experiências Ai, meu Gésimo Eu acho que eu não encontro, não Ninguém sabe, né? Ninguém sabe Ninguém sabe, hein? É Então, tem alguém que pode ouvir, né? E achar interessante Misericórdia Agora tem um amigo Sempre vem aqui, né? Tem esse amigo que sempre vem aqui Sempre vem aqui, hein? Se eu só tiver um namorado Eu acho que ele vai ficar meio receoso Ah, mas não vai nada Ele já mandou Diz que eu arrumasse uma pessoa Aí eu tenho que ver se Agora que hoje é muito difícil, Zé É muito difícil a pessoa arrumar um companheiro bom Hoje em dia as pessoas não querem mais assim, muito compromisso com o casamento É É É É reclamação Muita gente tem falado sobre isso É Muito bem A gente já escutou A senhora já falou que Cresceu aqui Estudou aqui pro Saireque Gostava muito namorar Gostava muito das festas E trabalhar Trabalhar eu gosto Trabalhar Trabalhou muito? Não Nesse tempo eu não trabalhava não Só tomava conta da casa de mãe, né? É verdade que seu pai era considerado um dos homens mais ricos do Saireque? É Você era o homem do dinheiro? É, tá Quer dizer, o homem era o do dinheiro, mas pra senhora ou não? Pra gente, não Assim, né? Eu, Dida A gente não tem Eu tive um pedacinho ali que Saiu ali do sinicato pra trás Aí eu comprei um carro pra mim Comprei essa cadeira Comprei a outra cadeira também Mas foi a herança dos meus pais Muito bem Inclusive, até eu vendi meu carro pra comprar outro Fui fazer uma perícia em Recife, no Detran Ó, Zé, até assim eles pegassem na perna da gente Pra ver se a gente somos deficientes mesmo Aí com 45 dias eu vou pegar a perícia Pra comprar um carro Porque eu comprei um antes Mas não cabia minha cadeirinha, não Aí eu vou comprar um carro de cada minha cadeira Eu gosto muito das minhas cadeiras Pois é, e a senhora se locomove aqui na cidade toda, né? Tudo que é de coisa na cidade, a senhora participa, né? Participo Todas as coisas que tem aqui eu vou É festa, é tudo Eu sempre encontro a senhora na cidade É É festa da laranja Eu vou dançar, só venho quando o dia tá amanhecendo E a senhora passa a noite na festa Passa a noite na festa Né? É dançando só com as mãozinhas Muito bem É E sou muito feliz na minha vida Eu nunca me recramei, José Porque eu sou deficiente Porque eu tenho um Deus Que Ele é vivo Se tem festa na igreja de crente Eu vou Porque eu sou católica Mas gosto de louvar a Deus Tem hora que eu canto tanto Quando eu tô assim com muito problema na cabeça Vou cantar e louvar Que eu tenho muita fé em Deus É por isso que eu sou essa pessoa Que parece que nem deficiente eu sou Isso é bom, né? Porque É A vida fica longa, né? É Se a pessoa ficar muito preocupada, deprimida Pensando nos problemas Ou nas dificuldades O tempo fica difícil, né? Fica difícil É E a gente precisa superar todas essas coisas, né? É Inclusive eu gosto muito de você Muito obrigado Não é porque eu tô na sua frente, né? Eu nunca esqueço No dia que eu perdi minha perninha Que a única pessoa que foi me visitar Foi você e sua esposa Disse daí eu nunca esqueço São histórias, né? Cada história, né? Cada lembrança, né? É Nunca esqueço da minha vida Quem foi me visitar foi você Foi você e sua esposa Isso daqui não sai da minha cabeça, não Ok Coisa boa que a gente pôde chegar lá, não é? É E se encontrar E a senhora melhorou e está bem, graças a Deus É Inclusive quando eu comprei minha cadeirinha Eu tive uma entrevista lá Ali, meu Deus Em Recife No centro de convenção Vieram me entrevistar E veio andando na minha cadeirinha Porque eu ando muito Eu vou para o polo Vou para o shopping Aí quando eu chego lá É uma admiração do povo Com a minha cadeira Agora não tem uma pessoa Todo dia para me botar na cadeira Só quando o homem vem Porque ela é muito alta Não dá para eu apoiar Minha perna Outra eu subo no caixãozinho que tem Que eu mandei Que eu mandei Luciano fazer Mas essa Não dá para eu subir só E ela é muito boa aqui Por causa do calçamento, né? Aí ela fica muito boa Porque ela é que nem Uma bicicletazinha Aí é fácil de É fácil, é De Do tráfego aqui na cidade, não é? Muito bem Interessante aí, né? É Agora, dona Dulce A senhora sempre morou na cidade Ou já morou na zona rural? Não Sempre morei na cidade Sempre morou aqui na cidade E a senhora é solteira Casada Viúva Viúva A senhora é viúva É Passou muito tempo Casada? É, José Eu me casei Tinha 17 anos Quando ele morreu Em 89 Eu não sei fazer a conta É A senhora nasceu em que ano? Nasci em 54 Eu tenho 64 anos 64 anos É Agora 64, né? Então já faz um bom tempo que é viúva, né? É Ok Interessante aí, né? É Agora, Gustavo de festa Que estudou aqui em Sairé É E que acompanhou aqui ativamente Tudo o que aconteceu em Sairé, né? É Eu acho que nos últimos 50 anos O que aconteceu em Sairé A senhora acompanhou tudo Tudo A senhora sabe as histórias todas aqui Sim Que não tem uma festa que eu não vá Só se eu estiver doente Mas todas as festas que tem eu vou A senhora acha que o pessoal está mais animado hoje do que antigamente? Eu acho que antigamente era mais animado Por que a senhora acha assim? Eu acho assim, José Porque as festas antigamente eram melhor Melhor? Era Assim com mais pessoas Era Porque hoje o mundo mudou tanto, né? É Que se colocar um carrocê, uma canoa não chama mais a atenção, né? Não chama mais não O mundo hoje está muito digital, né? Todo mundo é no mundo da tecnologia É Agora só é banda, né? Ah, antigamente não existia essas bandas não? Não Não E como é que era? Ah, tá, José Agora eu estou esquecida Como é que era? Era os cantores que se apresentavam Não era essa banda desse jeito, desse formato? Não Era o tempo do sanfoneiro? Era Do trio Pé de Serra? Era E forró, a senhora gostava de dançar ferró? Oh, sim Dançava muito Inclusive eu e Sivirina, a filha do seu santinho Nós dois era amiga Teve um dia, ó, Zé Que a gente não tinha aquele leilão de gado Que o povo tirava aquele Aqueles, aquela Fazia um leilão de gado Aí a gente estava olhando Aí um bezerro só trouxe Aí Sivirina, né? Eu correndo Eu correndo E ela correndo atrás Quando eu olhei Ela estava ajoelhada Na calçada da igreja Eu disse Ah, foi rezar? Não Ela disse que as pernas dela Não aguentou mais, não E eu na frente correndo E ela atrás Quando eu dei fé Ela estava ajoelhada Eu disse Oxe, mulher Eu pensando que isso já vinha perto de mim E um dia, Zé Um busca-pé Eu pensando que Se eu ficasse parado Um busca-pé Não me queimava Oxe Não dei fé Um busca-pé Subiu E eu não vou dizer Não me urinei Todinha com medo De buscar-pé É fogo, né? É fogo É Eu nunca deixei, não Só chega em casa O dia mais cedo É, gostar de festa Isso é bom É E eu Assim Na minha Fisionomia Eu não acho Que eu sou Deficiente Não é Não Não é Porque A senhora está Com todas as faculdades Mentais Ok Passei por todo canto Faz as suas coisas Faço minhas coisas Eu vou para a feira Compro minhas coisas Trago na minha perninha Minhas coisas Compro minha carne Pago minhas contas Graças a Deus Tenho a cabeça boa Pois é Isso é o que vale, né? O fato de ter uma perna Ou não ter Um braço Ou não ter Muitas vezes Uma orelha Se tem orelha Ou não tem Isso são coisas Que acontecem na vida É E que a gente Não vai parar A nossa vida Por causa De uma limitaçãozinha Dessa, né? Agora se a senhora Fosse atleta Assim De corrida Era diferente Porque eu estava Sem as pernas, né? Mas Não é o caso, né? Não é o caso Então a gente Tem que viver E viver intensamente Que a vida É maravilhosa A vida é bela Muita gente Não Eu escuto tantas pessoas Até com depressão Tantos problemas, né? Tantos problemas E não tem limitação Assim Física Enquanto a gente vê Exemplos de pessoas Que tem uma limitação física Está feliz Logo a felicidade Não está Nas pernas Nos braços Nos olhos No nariz No ouvido A felicidade está Dentro de cada um E a gente precisa Encontrar essa felicidade Não é? E cada um Pode E deve encontrá-la E um dia Eu fui para A fábrica da moda Fui com a minha cadeirinha Chovendo em Caruaru E eu não entrei no trânsito Pensando que estava certo Estava na contramão Quer dizer que a senhora Não é boa de observar Os sinais de trânsito, não? Não, eu digo Eu vou para o marco zero Aí estava chovendo Aí eu tomo na minha motozinha Aí Não sabia O que era Assim Se eu estava certa Ou estava errada Aí o rapaz gritou lá Dona senhora está na contramão E os carros E os carros parou Parou toda vez Tem que parar, né? Tinha que parar Eles iam passar o carro Em cima de mim E eu cheguei lá No marco zero Molhada Na contramão E apitando mais E apitando mais E apitando mais A senhora parou O trânsito de verdade? Foi Ficaram tudo parado Para poder ir embora Quem é essa que vem aí? É E inclusive Quando eu vou para o polo O gerente lá do polo Já me conhece Porque na entrada Eu dou logo uma apita E apita é muito Dentro do polo A senhora chega no polo Já dá uma apita Aí já chamou a atenção Já Já chamou a atenção E quando eu vou para o shopping Eu apito também Chegou no shopping Também dá uma apita Dou Dou muito apita lá A senhora gosta de apitar Mesmo de dizer assim Só aqui É Agora Eu sinto muita dificuldade É aqui em Sairé Sobre rampa Que nem eu lhe falei Mas fizeram Você pediu naquele dia Porque O Zé Aquela 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 Lombada Que tem lá Com aquele tijolinho Eu fui experimentar Para ver se eu passava Mas quando eu botei A cadeira Ali Naquele negócio ali Se eu tivesse ligado Ela Que ela é muito baixinha Eu tinha quebrado Ela Aí falei com você Você falou com o Valdemir Fizeram uma rampinha Fizeram uma rampinha Descendo A senhora gosta de ir também Pela pista Eu gosto Gosto muito E a cadeira É muito boa Viu Agora um dia Eu fui passando Ela é muito maneira Para mim Eu ainda senti A cadeira Assim Acho que foi o carro Pesado Aí eu tenho medo De ir para a pista Mas se deixar A senhora chega em Bizeu Só nessa pista de cadeira Eu ainda tenho A maior vontade De ir para a Bizeu Sozinha Sozinha Eu não tenho medo Não Tem hora que eu chegar Aqui Meia noite Chego O dia amanhecido Meu cadeado Doente Tenho medo não Porque eu tenho Deus Deus Me guardando Aí o povo Demais Dos cuidados Em ladrão Eu tenho medo não A senhora tem muito dinheiro? Tem nada Se tiver muito dinheiro Não pode nem dizer aqui Viu Tem muita gente Que eu acho Que tem muito dinheiro Que fica com muito medo De ladrão Cuidado com ladrão Cuidado com ladrão Então tem dinheiro Eu não tenho não Quer dizer que a senhora Não tem medo de ladrão Não tem dinheiro? É Não tenho não Porque eu vendi meu carro Né O Zé Aí o dinheirinho Está para eu comprar outro Mas não está aqui É Não está com a senhora? Não está comigo Porque eu só vendi Porque não cabia Minha cadeira Estava arranhando O carro todinho Mas em breve A senhora está de carro novo Estou de carro novo Olha aí A senhora dirigia Ou dirige? Não dirige não O Zé Sempre precisa de um motorista Não tem condição De eu dirigir não Mas antes A senhora já dirigia carro? Dirigia não Por isso que eu não tenho condição De dirigir Já soubesse, né? Ah, era Você adaptava o carro? Vinha adaptado Mas eu não Sei não dirigir Muito bem É muito bom Conversar com a senhora Porque tem uma história De superação Não é incrível Não é? E nós queremos Nós vinhamos aqui Porque nós estávamos Querendo ouvir Esse seu depoimento Essa Essa história De sua vida Que é um exemplo Para muita gente Para muitas pessoas Porque Tem gente aí Que está com probleminha E na cabeça Transforma-se No problemão Não é? E a senhora Que teria vários motivos Para se isolar Em casa Não sair Não ir para a festa Não fazer aquilo que gosta Colocando a culpa, né? Porque o brasileiro Sempre coloca a culpa Em alguma coisa, né? E eu colocar a culpa Não, eu tenho uma limitação E a senhora Não tem isso A senhora Participa ativamente Da sociedade Está presente Em todos os momentos Conforme a senhora Já falou aqui Duas vezes É uma pessoa feliz Então é um exemplo De vida Que a gente quer Compartilhar essa história Por muitas pessoas Talvez você Que esteja me ouvindo agora Está passando Por alguma dificuldade Observem Volte a escutar Essa história E você vai Perceber Que tem motivos Para se alegrar também Inclusive Inclusive, José Assim que eu fiquei deficiente Aí eu ganhei Uma cadeira de presente Aí você sabe Que tem aquele menino Filho de seu dano Ele só saia Ele só saia quando o irmão Tirava ele dentro de casa Ele saia com ele Quando ele queria Peguei a cadeirinha de roda Fui entregar ele Inclusive Até Toninho Ficou com os olhos Cheis d'água Eu peguei Fui entregar Fui dar a cadeirinha a ele Porque queriam Comprar ele Por cinco mil Eu dei pra ele A senhora presenteou Um cadeirante aqui Foi Com a cadeira de roda Motorizada É Então isso aqui é bom, né? Ah, é Fazer o bem sempre É Ser solidário com as pessoas E eu gosto muito De Fazer assim Coisas que Sejam bom Para o povo Pois é Isso é bom É Muito obrigado Por me receber aqui E pra gente Encerrar a nossa entrevista Qual o conselho Que a senhora deixa Pra todos Que estão nos assistindo agora Ou nos ouvindo Principalmente A juventude É Assim como O conselho Qual o conselho A senhora daria Pra essas pessoas, né? Porque a senhora É um exemplo de vida Que seja feliz Como eu sou Né, José E se divirta Enquanto é jovem Porque Eu sou a mulher Mais feliz do mundo Porque tenho saúde Que vivo com Deus Tenho muita fé em Deus Amém Isso é bom Muito obrigado De nada E eu gosto muito de você Muito obrigado Muito obrigado Não é bom Doce Feliz Temos